Oi pessoal, aqui quem fala é o Felipe e eu tô aqui graças a Deus para poder jogar mais uma vez Free Fire aí no vídeo de hoje junto com meus parceiros Daniel e Lulu06 e o da Queen também né, da Queen, Lulu, Daniel aqui na squad ranqueado nós vamos jogar ranqueado né mano, que aqui é a tropa da ranque, aqui é a tropa da ranque aqui o pai tá on Daniel, o pai tá on Lulu, o pai tá on da Queen, o pai tá on pessoal, o pai tá on, vai começar, bora lá vamos escolher um calboa, um calboa, vamos escolher um calboa, e pica-pau, tudo bom, como é que tá as coisas aí ele dobrou igualzinho, ai ai, oh mano, vamos escolher um calboa vocês aí, sabe o que que é calboa né, uma cal que a gente pode lutear, no sossego, na paz, sem ter um cara para enfadar sem um cara para trocar tiro né, porque trocar tiro no começo é foda né, é foda quase que vai ser a cal, velho, eu não sei mano, vai ser que cal, velho tá aqui mano, mas daí vai cair os caramba, velho, vê se não vai cair cara aí, vai cair cara aí, eu nem caio aí eu não quero ser o primeiro a morrer, eu quero ser o último a morrer, é oxi, eu sei fazer um bug, pra mim entrar dentro do bigolão, dentro daquela casinha do bigolão ah, tô ligado, esses carinhas já me ensinaram, os caras que jogavam comigo antes, como é que faz esses baguinha aí não é de entrar, não é mais um, eu preciso da moto ah é, motinha? é, da moto, se você achar uma moto, me fala beleza, mas você vai fazer o que, vai ficar camperando lá mano a casa daquela casinha do bigolão vai ficar pegando camper lá é, puxadão não, não é pra ficar jogando de boa, não ir bug é mesmo, fazer bug às vezes estraga o jogo também é, mas é melhor jogar bugando do que... você vai querer pegar mestre fazendo bug, mano é melhor jogar normal do que com bug caraca, o que aconteceu com o meu teclado aqui, meu Deus do céu, velho do nada, parou de mexer aqui o meu personagem, ficou tudo paradão, do nada piscou até aqui meu teclado ô gente, meu tá querendo dar as doidas no meu teclado? calma aí, bicho tá dando falha? ae, mano aí, man tem que ir ai, ai oi, oi, ae, c provin esquece no canal ai, esquece no canal ai se não vai sentar na cabeça ôi, louco, que que é isso? ôi, Daniel tá doido ai, mano o do cara é 240 eu tô de ligado aqui pra mim Eu vou colocar um silenciador para calar a boca da minha arma. Olha o balão, Fabi. Olha o balão voando. Agora seguiu o balão. Tá cheio, tá cheio. Cadê? O negócio é seguir o balão. Olha lá, é o balão free fire. Balão free fire. Balão free fire, é esse. Sai, sai pouco tempo que eu lancei esse balão aí. É. Ai, ai, mano. Ai, ai, mano. Deitei com o preço. Deitei com o Tueco. Olha o que é isso. O Lulu matou um cara. É. Ah, é, mano. Aê, Lulu. Tu é o cara, hein, mano. Parabéns. Bora lá, Lulu. Achei um gelo. Ai, gelinho bonitinho. Vamos pegar. Se quanto mais gelo, melhor. É, chuvazinho hoje, cara. Fui assim. Ô, Daniel. Fala pra mim. O que tá acontecendo na sua cidade? Todo dia uma chuva, né? É, todo dia, mano. A cidade. A sua cidade chave bastante. Ah, não. O Daquim tá morrendo. O Daquim tá morrendo. O cara com o Daquim. Bora pegar o chupetinho. O Daquim tá morrendo. O Daquim morreu. O Naruto matou ele. O Naruto. O Naruto. Pega o teu primeiro, Lulu. Eu não gosto mais do Naruto. O Naruto é meu rival. Meu rival. Tem que crescer mais. Mataram o Daquim, velho. Daquim, Daquim, Daquim. Queen, 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 Queen. Meu Deus. É isso, velho. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele bugou. Oi, louco. Oi, Lulu. Você é o rei do bug, né, mano? Ai, Felipe. Oi, Lulu. Você é o rei do bug, né? Ele é o rei do bug, mano. Ele é o rei do bug, mano. Deve me parar no meio do mar, velho. Não, teve mais uma correda dessa, não. Pula aí, Felipe. Pula aí, pula aí, pula aí. Vem que eu te seguro. Vem que eu te seguro. Eita, Maria. Caiu, foi na ave. Vem que eu te seguro. Pula, pula. Eu te seguro. Segurar quem? O Lulu, né? É. Um avião no céu. Um avião no céu. Um aero-homem. Tô descendo. Felipe, 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 você vai cair em cima de mim, ó. Hã? Eu não cair em cima de você, não. Eu vou cair no chão, mesmo. Eu não quero que ninguém me carrega. Não, não, não. Ninguém me carrega. Eu não sou bebê, não. A pessoa que sou bebê agora pra ficar carregando. Vem cá, Felipe. Vem cá, Felipe. Bora pra frente. Ixi, Maria. Eu não vou, não. Ah, Felipe tá com medo, mano. Claro. Minhas pernas tão tremendas e medo já. Eu sou um... Medroso. Super-herói. Medroso, eu ia falar. O Lulu é um super-herói, o Lulu. Lulu matou lá, né, Lulu? Mano, você está estourando meu fone, velho. Nossa, o Daniel vai estourar seu fone, velho. Aí depois, o que vai acontecer? Você não tem mais fone? É, mano. Aqui é como? É mesmo, mano. Mano, cadê o cara que estourou aqui, mano? O cara que montou o da Queen, certeza. O cara que montou o da Queen. Eu vou cair em cima da antena. Quase eu caio em cima dessa antena. Rapaz. Não, tomar que eu não trava aqui, mano. Se travar, eu tô fodido. Gente, essa ponta aqui é fechada. Vem cá, gente. Eu tô aqui na Buzzell, eu. É. Felipe Live é um amigo... Felipe Live é o melhor amigo do homem. Ah, obrigado, mas não é o Zana. Não, mas você é igual o amigo do homem. Vou buscar vocês no carro. Melhor amigo do homem. Como você tá de bom humor? Eu não vou, não. Você não vai, não, é? Como eu já tô de bom humor, vou buscar vocês no carro. Ah, é? Tem uma moto aqui, tem uma moto. E se você tiver de mau humor, você não me salva aqui, né, velho? Não, você vai pegar aqui. Se ele tiver de mau humor, o Daniel salva, não. Vem cá, salve no carro, Luliu. Ô, Luliu, salve no carro, eu vou te levar na moto, Luliu. Ô, Luliu. Luliu, tem cara aí, gente. Tem cara aí, para. Tem cara comigo, pra falar a verdade. Para, 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 para tu. Ai, o cara saiu voando, cara saiu voando. O cara saiu voando, cara saiu voando. Aonde, gente? O cara pegou aqui, cara pegou aqui, ó. O cara pegou aqui, ó. Não muda, não muda, não muda. Vai chique, vai chique. O cara pegou o negócio aqui. Ah, para, 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 para. O cara saiu voando. O cara tá ali, o cara tá ali, o cara tá ali. O cara tá ali, o cara tá ali. Aqui, aqui, mano, aqui, mano. Aê, mano. Aê, mano. Ô, louco, Daniel. Jogou massa, mano. Jogou massa. É. Ficou ruim mesmo. O que? Eu? Alguém tem bala da SMG aí. Rapaz, olha um carinha ali em cima aí, ó. Tem mais um aqui. Tem mais cara, tem mais cara. Relaxa. Ah, velho. É travadinha chata do caramba. Bora, bora, bora invadir, bora invadir. Bora, mano, bora, mano. No cemitério. Bora, 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 bora. Ai, meu Deus. Eu vou morrer dentro de escudo mesmo. Eu vou morrer dentro de escudo mesmo. Ah, boa. Boa, boa, boa. Boa. Valeu, valeu. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu pra me salvar, mano. Obrigado, minha tropa. Obrigado. Muito obrigado. Eu faço isso por qualquer um, sabe por quê? Hã? Porque eu preciso de bala da SMG. Drop aí alguém. Sim. Bala da SMG. Pô, gente. Tem cara aqui, mano. Tem uns caras aqui na frente. Ah, meu Deus. Tem cara pra todo lado. Não acaba nunca, velho. Os caras é tudo ruim, velho. Eu vou pegar a foice da morte aqui. Olha ali atrás, ó. Olha ali atrás. Tá aqui, tá aqui na frente. Eu não tô vendo a gente aí. É uma esquada, uma esquada. Eles não tão vendo a gente, não. Acaba, eu dei um. E aí, o outro. Vai me sair, sabe? Toma! Olha a foice da morte na sua cabeça. Pronto, matei. Desculpa. Não tem direito. Derrubei a fila. É. Eu tinha que fazer isso, né, mano? Vocês sabem como é violência, né? Aí, matei. Pronto. Tchau. Boa, mano. Parabéns aí. Parabéns aí. A gente é o melhor amigo do homem. Pronto, consegui. Agora tem que ir pra cima lá. Sobe, 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 sobe. Tá vendo a safe. Tá vendo a safe. Tá vendo a safe aí. Tem cara lá em cima, eu acho. Tem cara lá em cima. Tem cara lá em cima. Tem cara nas costas também. Tem cara pra todo lado. Tem cara pra todo lado. Tem cara pra todo lado. Todo lado tem um cara. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Obrigado, obrigado. Derrubei o cara no capa. Derrubei o cara no capa. Ai, meu Deus. Rapaz do céu. O que eu faço? Eu não acredito. Tô dando uns dois pra acabar comigo. Meu Deus. Ô, mano. Vê se o cara não tá ruxando. Tá não. O quê? Tá ruxando? Como é que? Eu não tô vendo? Eu tô vindo pra cima. Ele tá passando ali por trás. Ele tá passando ali por anteiro. Vamos passar pra cá. Tá vindo por trás? Saiu aqui por trás? Saiu aqui por trás. Tá ligado por quê? Tá ligado. Tô ligado. Vamos passar por trás. Ele tá passando pro outro mundo. A primeira vez que eu joguei com o Felipe lá, eu já fiquei feliz. Obrigado, Daniel. Obrigado. Fica parado. Xiii, parado. Xiii. Parado. Tá bom. Aí depois eu comecei a dizer, ah, mano, o Felipe é um bom amigo. Ele sempre apoia a gente. Valeu, Lulu. Na live dele. Valeu, Lulu. Valeu. Valeu. Eu não sei o que seria de mim sem vocês, meus amigos. Vocês me dão aquela força lá. A força que eu preciso. O Felipe foi isso que passou aqui, mano. O quê? Eu não gostei. Passou um negócio voando. Ué, eu não vi. Você passou alguma coisa voando? No céu, aí. Tem cara lá em cima. Oxi. Ué. Eu tenho que pegar o carro dele. Tem. Vou subir aqui pra cima. Obrigado, Lulu. Obrigado, Daniel. Obrigado. 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 De nada. Obrigado. Obrigado. De nada. Oita. Olha o cara lá. Não se preocupa não. A gente vai ganhar. Aqui, ó. Bixinho. Bixinho. Aqui o Alec. Fica parado. Fica parado. O Alec? É. Eu tenho um Alec aqui pra usar. É. Ô, mano. Tem alguém dentro da casa? Direito da paciência. Ô, mano. Eu tô com medo de ter um cara no celeiro. No celeiro. Tá aqui. Tá aqui. Você acha que tem cara no celeiro, mano? A internet tá ruim, mano. Não dá nem pra jogar, velho. Eita. Daniel com internet ruim agora. Fazer é todo dia, né? Não é o Skamatero ainda. Nossa. É domingão da internet ruim, mano. Tô com... Tem o Parael aqui, ó. Se você quiser pegar. Poxa, Neto. Eu tô com... Duas Vectas também. Eu já tô com muita vida. Eu já completei minha vida. Já. Você tá com 200. Nossa, mano. Não acredito. Eu peguei tudo nesse jogo. Menos kit médico. Ah, mas tem dois kit médico aqui atrás. Aqui, ó. Sete kit. Ah, eu aqui. Tem dois kit médico. Peguei. Beleza. Vou pegar aí. Beleza. Tá de boa. Vá. Vem, meu povo. Vem pra casa. Vamos pra casa. Vamos pra casa do Lulu. Só tá... Eu só tô vendo vocês correndo. Tudo normal. Só não tá coletando. Relando fitas. Tudo fora. Aí vocês... Eu tô assistindo vocês. Ah, então o problema é essas coisinhas. Eu tô assistindo vocês. Eu tô aonde? Eu tô aonde? Bom, você tá na casa. Você tá na casa. Você tá na casa. Aqui é onde? Eu tô perto de vocês, né? Tá. Você tá 5 metros de mim. É, isso mesmo. Dois metros, meu. Agora caiu de ver essa merda. Ih, é. Seu papadeiro, porque sua internet é um... Ô, mano, eu fiquei bravo naquela hora. Eu entrei dentro do escudo e metia. É um tapão no cara, meu. Eu fiquei pensando. Não vai na arma, vai na mão, então. Vai na mão, então. Não tem um gelo em nada? Ah, tem um gelo aqui. Ô, louco. Tem um gelo aqui em cima, velho. Eu tô preso aí no gel? Ué, cê, cê tava. Cê tava preso no gel. Agora cê não tá, ué. Fê, cê mandou tudo. Deita, chega lá, gol. O que aconteceu, Lulo? Eu tô aqui pegando o negócio. Nossa, você entrou na sempre só pra pegar o drop, ó. Hã? Só pra pegar o drop, mano. Ó, o Daniel disse que vai descer lá pra baixo. Vai descer o barranco, vai descer o barranco. Eu sou muito, eu sou o flash, meu filho. É isso aí? Você é o de flash, meu amigo. Você é o de flash. Meu Deus, agora aqui vai ficar osso, eu acho, porque... Vai ser fechado lá pra baixo, né? Olha, os carinha não tá aqui em cima. Eles tão lá embaixo. Felipe, nós só vai... Nós só vai jogar uma partida mesmo, né? Você termina o vídeo. É, eu acho que a gente consegue dar o boiá. O boiá. Dependendo da nossa jogabilidade, a gente consegue. Eu tinha que dar o boiá pra o vídeo ficar lindo. É. Por isso que eu tô doidão hoje. Por isso que eu tô doidão hoje. Pra dar a boiá, tem que tá doido. Tem que tá doido. Ah, gente, ajuda aqui. Eu tô preso, tô preso. Eu tenho a magsete aqui, eu tenho a magsete aqui. Se o cara vem aqui, vai ter que dar preso. Ah lá, 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 lá. Ui, 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 ui. Achei, achei. Ali perto do dropinho ali, ó. Tá vendo? Uh, meu Deus. O que que foi isso, Daniel? O que que foi isso, Daniel? Eu tô preso aqui, bota gel aqui. Oxe, Daniel, você não consegue descer de cima? Bota gel, bota gel. Mano, 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 mano. Errei, errei, errei. Boa. Ah, não, AW. AWM ali, mano. É. Ó o papai noel atirando em você, meu. É. Parabéns aí, parabéns aí. Vamos ver quantos, a gente vai dar a pontuação. Vamos ver a pontuação ranqueada aqui é... Máximo é 70, 70. Prontina 2, Prontina 2. Prontina 2. Boa, parabéns aí. Parabéns, meus amigos. Parabéns, meus amigos, a gente ganhou aí. Eu consegui fazer 2 skills, pelo menos. Ficou zero, né? Ficou zero, pelo menos, é. Pelo menos eu fiz o meu melhor aí. Vou dar like, passar um like aqui pra todos. E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Jogando Free Fire aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? E tamo junto aí, galera. Beijo e abraço do Felipe aqui. Que Deus abençoe você e sua família. E tenha uma ótima noite.